Música Minha aranha do céu Minha lua de mel Dois carros brigados fora da lei É a minha e eu mudei Fala no telhado fora da lei Tudo bem, tudo bem, tudo bem Fala no telhado fora da lei Ela sai por onde eu creio Gritos de sussurros fora da lei